Falar de intervenção militar é algo extremamente desagradável para mim, que penso numa sociedade livre. Nós estamos vivendo numa sociedade, numa democracia muito jovem, né? Os militares tiveram 21 anos no poder e não deram retorno assim à nossa população. Veja só, a essa intervenção militar do Rio de Janeiro, ela não teve uma resposta imediata para a sociedade, não buscou os narcotraficantes que almejavam, mas a população do morro sente a presença abusiva, até diria, lá no morro, sente-se perseguida e, infelizmente, a segurança permeia em toda a sociedade do Rio de Janeiro. É muito desagradável você falar em intervenção quando a gente abnega, quando a gente está negando as nossas raízes democráticas, a juventude é, por demais, libertária, ela gosta de liberdade, mas o fato de a gente viver uma insegurança constante no nosso país, faz com que a gente sofra, faz com que a gente sofra de uma certa... de um certo conflito nas nossas mentes, ingenuamente a gente passa a acreditar que alguns salvadores da pátria seriam, seriam eles a nossa esperança para acabar, dar resposta à insegurança no país. É importante perceber que a intervenção no Rio de Janeiro não teve resposta e pensar em uma intervenção em todo o Brasil seria algo extremamente absurdo. Não é possível que alguém pense em uma intervenção na sociedade do Brasil. Vamos vivenciar a democracia? A democracia, sim, seria algo interessante para a gente. Os militares já nos prometeram de dar muita coisa para a gente. Vamos deixar o bolo crescer, depois a gente divide, isso não aconteceu. A sociedade não teve essa resposta. Intervenção militar nunca, jamais, em tempo algum. Me chamo Ayrton Amaral, sou professor da Rede Pública de Calcaia, formarei filosofia pela Universidade Estadual de Ceará, a qual tenho o maior orgulho.